Falando em lixo, o serviço de coletas permaneceu inalterado durante toda a pandemia. Em Varginha, lixo orgânico e lixo reciclável devem ser descartados separadamente, já que o município realiza coleta seletiva. Mas para que esse trabalho seja eficiente, os cidadãos precisam colaborar e obedecer as orientações. Mesmo durante a pandemia do Covid-19, as coletas orgânica e seletiva mantiveram o serviço inalterado aqui na cidade. Durante a pandemia ainda continua nas quartas e quinta-feira, todos os bairros da cidade são atendidos. A partir deste mês, a coleta seletiva sofre ajustes e ampliou o serviço a outros bairros da cidade. Tivemos uma ampliação de cinco bairros que teriam dois dias da coleta, agora eles têm três, e um bairro que tinha um dia, agora tem dois. Na quarta e quinta é dedicada a coleta seletiva para poder atender mais de 500 pessoas que são catadores no município hoje. Outra questão que merece cuidado é o descarte adequado de todo tipo de vidro e também os objetos pérforocortantes, o que oferece em riscos a integridade física do coletor. A gente pede para colocar os objetos de vidro cortante na garrafa PET e na caixa de papelão escrito cuidado vidro, que é o coletor ao pegar esse objeto ele terá um pouco mais de atenção. Não custa nada, é um respeito com a vida do semelhante. Com certeza, e também evita o acidente que pode prejudicar até um coletor ficar até 15 dias de afastamento do seu serviço.